As pedras rolam aqui Do fundo do baú, aquelas que você não esqueceu Quando eu te vejo, eu me lembro aquele olhar em seu olho Foi um sábado, só como esse dia Eu me lembro aquele olhar em seu olho Agora eu sei que nós temos diferentes maneiras E eu não consigo encontrar palavras para dizer Quanto eu me importo para você Você e eu temos encontrado essa mundo a diferentes maneiras Oh, 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 oh O amor, você é tão tão novo Foi um sábado, só como esse dia I remember that look in your eyes Who could have known that we'd come this far together So strange the workings of this life Sunday morning Oh, 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 oh Sunday morning Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri